Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, nós vamos fazendo alguns testes, quem estiver me ouvindo direitinho, já coloca ali que tá tudo certinho, tá tudo certo? Agora eu tô vendo vocês, porque quando a gente entra, não tem nenhum espectador, então a gente não sabe se realmente entrou, se vocês estão ouvindo, vendo, agora eu já consigo ver todo mundo aqui. Tudo bem, gente? Gratidão por vocês estarem aqui, hoje é apenas uma live, é um contato realmente mais rapidinho, mas tô muito feliz com o nosso encontro, eu gosto muito desses momentos, é tão positivo pra mim quanto pra vocês, essa troca de conhecimento, então hoje eu vou falar sobre relacionamento, sobre principalmente a frequência, a sintonia, né? Essa live, ela tem como, nós organizamos ela, né? Especialmente para a Semana do Amor, né? Que é um evento que eu estou participando, que eu sou uma das palestrantes do Conalove, que é o Congresso Nacional do Amor, e aí, dentro dessa Semana do Amor, hoje tem a minha live, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o amor quântico, né? A frequência vibracional do amor, onde eu vou antecipar um pouquinho da minha palestra pro Conalove, tá? Inclusive eu já gravei, foi incrível, realmente, essa palestra, vou deixar vocês com uma vontade muito legal de assistir, porque eu tinha um, me organizei, né? Me atualizei com alguns conceitos e tal, e eu preparei um roteiro, como eu sempre preparo, né? Eu tenho um roteirinho pra onde eu quero levar a palestra, então mentalmente eu me organizo, organizo esse roteiro e vou seguir o caminho pra onde eu quero levar dentro do objetivo daquela palestra, então eu coloco ali alguns tópicos, uns 10 tópicos, mais ou menos, e eu sei meu começo, meu fim, onde eu tenho que terminar. E quando eu comecei, a palestra do Conalove, não tinha mais roteiro, não tinha mais nada, ou seja, simplesmente foi uma hora, assim, falando tudo aquilo que vinha vindo, que vinha vindo, foi realmente, eu até brinquei quando acabei, né? Tipo, foi totalmente canalizada, porque nada daquilo que eu tinha programado pra ensinar, ela seguiu totalmente um outro rumo, eu queria levar as pessoas para um rumo e foi pra outro. E isso é muito legal, eu costumo contar isso, como que se explica cientificamente o que aconteceu? Eu, como treinadora, eu tenho um título pra essa palestra, e dentro desse título, eu vou determinar, programar 5, 6, alguns tópicos, né? Aí, o que acontece? Antes de eu fazer um treinamento, dar uma palestra, até mesmo entrar aqui ao vivo, que nem eu, 7h20, eu já tava no meu quarto, totalmente já em meditação, entrando no campo de vocês e me colocando à disposição de um propósito maior. E aí, quando você entra nesse campo e você tem essa sensibilidade de soltar e deixar realmente com que as coisas aconteçam e não você estar no controle, você simplesmente vai aprendendo a soltar e te colocar realmente à disposição. Durante muito tempo eu estava sempre no controle, eu queria seguir aquele roteiro. E hoje eu entendo que aquele roteiro não é o que importa, o que importa é você realmente entrar no campo. Então, quando eu fiz essa meditação pra gravar a palestra, ou até mesmo hoje, antes de entrar aqui, eu me conecto com o campo. Quem é esse campo? São todas as pessoas que estão inscritas. As pessoas que estão inscritas lá no Conalove, por exemplo, todas elas entraram com uma expectativa. Quando elas viram a divulgação do Conalove, desse congresso, que é sobre relacionamento, sobre alma gêmea, sobre amor, então você tem a tua informação, a tua expectativa em relação àquilo. Que pode ser, agora eu vou descobrir o que eu tô fazendo de errado, agora eu vou realmente cocriar minha alma gêmea, vou realmente encontrar o homem dos meus sonhos, a pessoa dos meus sonhos. Então você cria essa expectativa. Ou como, por exemplo, eu não sei o que eu tô fazendo de errado, que eu atraio as minhas pessoas o tempo todo, que estão me magoando, que estão me traindo. E você vai gerando essa informação no campo. E essa informação tem energia. Quando um treinador se conecta nesse campo quântico, você consegue captar o que o público quer, a expectativa que eles têm ali, as respostas que eles gostariam de ter respondidas. E você, ao respeitar esse campo, você simplesmente passa todas essas respostas durante a tua palestra, sem perceber que você está realmente conectada com esse campo. E foi isso que aconteceu ali, quando eu gravei ontem essa palestra, né? Porque eu não segui nenhum dos tópicos que estavam realmente no roteiro. Ela totalmente dentro do nome, né? Mas segui um outro lado que vocês vão gostar muito, e que era isso que eu tinha que entregar nessa palestra. Pra sorte de vocês, tem um bônus lindo. Porque no bônus tem um e-book que eu criei especialmente com esse conteúdo, que é Como Sintonizar a Alma Gêmea, que é um e-book gratuito. É um bônus, um presente do Conalove. Então, você se inscreve pro Conalove, onde eu sou uma das palestrantes convidadas. As maiores autoridades do país e do mundo são participantes do Conalove. Ele é 100% gratuito e online. E aí você vai lá assistir não somente a minha palestra, como o de vários outros palestrantes. Um evento realmente muito lindo. O mercado tava realmente... O mercado do marketing e tal, o mercado online, tava realmente precisando de um evento como esse. Eu, inclusive, tinha pensado muitas vezes, como não é o meu nicho de mercado, né? Relacionamento. Achei muito legal que alguém criou. Então, vai lá. Se inscreve pro Conalove. O Johan tá aqui comigo me ajudando. Ele vai colocar o link ali, tá? E aí, depois você não somente assiste essa palestra, que foi muito legal. Eu vou contar um pouquinho de alguns tópicos que eu vou antecipar, como também esses bônus, tá? Então, essa live é uma live realmente só um baixo papo, que eu vou estar aqui com vocês por alguns minutinhos, que a gente encaixou dentro dessa Semana do Amor. Hoje eu sei que outros palestrantes do Conalove também estão tendo lives e webinários, enfim. E eu vou falar um pouquinho sobre o que eu já coloquei, né? Na minha palestra. E se alguém também quiser fazer alguma pergunta, a gente vai estar aqui, vou estar aqui ajudando vocês, tá? Deixa eu só ver uma telinha aqui. Do roteirinho. Então, nós vamos... O que eu gostaria de falar pra vocês? Como que sintonizar... O nome da minha palestra no Conalove é como sintonizar a alma gêmea, né? A alma gêmea, ela vibra numa determinada frequência. E, normalmente, você que está buscando, vou usar o termo nós, né? Nós estamos numa frequência inferior à que está a nossa alma gêmea. Então, qual que é o conceito de tudo? Os nossos pensamentos, eles criam a nossa realidade. Então, se os meus pensamentos estão criando a minha realidade, e eu estou criando relacionamentos que estão doentes, né? Eu costumo dizer, você está... Você está vivendo... Você está vivendo em conexão... Olha só que legal. Vamos dar a frase. Você está experienciando e vivenciando, até esse momento, atuar as tuas almas gêmeas ou as tuas crenças? Essa é a pergunta início de tudo, né? Você entendeu o que eu quis dizer? As experiências amorosas que você teve até hoje, elas são as tuas experiências de alma gêmea ou você está experienciando, literalmente, as tuas crenças? Para aí, pensa um pouquinho. É isso mesmo. Nós estamos... Até o momento que as nossas crenças inconscientes se tornam conscientes, todas as nossas relações são uma manifestação, uma materialização das nossas crenças. Deixa eu ver aqui que eu não cumprimentei. A gente está aqui no... Ah, a gente está aqui no Instagram. Um beijo para vocês. E a gente está neste link aqui. Então, eu vou olhar um pouquinho para cada um, tá? Nós estamos aqui com o Facebook, com o YouTube e aqui com o Instagram. Sejam muito bem-vindos. Então, só lembrando que essa é uma live rápida. Porque, normalmente, as minhas lives são muito compridas. A gente fica aqui horas e horas, né? Então, é uma live rapidinha para antecipar um conteúdo que já está gravadinho, também gratuito para vocês, que é a minha palestra Como Sintonizar Uma Gêmea lá para o Conalove, que eu sou uma das palestrantes convidadas, tá? O Johan está colocando o link aí. Se inscrevam com esse link para adquirir, ter direito aos bônus. Principalmente, esse e-book. Ah, no Instagram está no link ali na bio que tem aquele linkzinho. Clica aí, tá? O nome do e-book é Alquimia do Amor. Onde eu aprofundo todo o conceito da física quântica e a frequência e a sintonia da alma gêmea, tá? Que é diferente da palestra. Porque, como eu falei, a palestra seguiu um outro rumo, né? A palestra, ela seguiu um rumo realmente muito lindo. Mas eu não vou contar. Vou dar só um detalhe, assim, para que vocês vão lá me assistir. Eu quero ser a palestra mais assistida do Conalove. A minha intenção de entregar essa palestra era totalmente entregar esse conceito da Alquimia do Amor, que está no e-book, né? Que é todo o conceito da comprovação científica desde os experimentos da fenda dupla que provam realmente a cocriação desses relacionamentos, tanto os nossos relacionamentos dos sonhos como os relacionamentos que vivenciamos de ruim, porque tudo é criação na realidade. Então, meu objetivo era fundamentar a ciência, principalmente entrar na ciência e aí colocar. Porque ela seguiu um caminho lindo. Ela seguiu o caminho de como que vamos fazer as nossas curas dos nossos traumas, dos nossos medos que criam aquele traste, né? O traste que trai, que abandona, que nos humilha, que nos causa rejeição e abandono. Como que nós criamos esse rejeição e abandono? Porém, você vai compreender até o final da palestra, olha que lindo, você vai sair da palestra que eu gravei no Proconalove, sendo muito, mas muito, mas muito grata. Você vai chorar de emoção de todos esses trastes que surgiram na tua vida. Porque você vai compreender qual a função deles ali no teu processo de cura do teu mindset de relacionamento. Então, esse era um conteúdo mais aprofundado ainda, mas que acabou acontecendo isso realmente naquele momento. Então, vocês já ganharam ali duas palestras, né? Porque uma está no e-book, o e-book era simplesmente um aprofundamento da palestra e acabou ficando dois conteúdos incríveis. Então, eu vou relatando exatamente esses nossos, essas nossas materializações, das nossas sombras, que são os nossos medos, o medo de ser traída, de ser rejeitada, de ser abandonada, de ficar sozinho, de não ser amado. E como que criamos esses relacionamentos, mas por que nós estávamos ali? O que precisávamos aprender com aquilo? E como fazer essa cura quando a compreensão de que essa pessoa é um acordo que eu tenho, encarnatório, exatamente com esse traste, para acelerar o meu processo de limpeza, o meu processo de cura. Então, ele representa a minha cura. Então, vocês vão sair dali realmente assim, muito emocionados. Eu tenho certeza que vai mudar a vida de muitas pessoas, muitas chaves vão virar. Porque nós só podemos mudar, gente, um dado muito importante, para vocês compreenderem, é que nós só mudamos aquilo que aceitamos. Então, o processo mental, enquanto eu estou em negação, enquanto eu estou na resistência, eu não mudo os meus relacionamentos. Eu só crio mais relacionamentos semelhantes àquilo que eu tinha. Então, se eu sair dessa relação, certamente era uma relação que tinha vários problemas, né? Só que como eu continuo nesse looping mental, eu vou criar mais um ator que ele vem para a minha vida repetir esse mesmo padrão. Que se vocês estão aqui, o tema chamou a atenção de vocês, eu imagino com que vocês sejam esse avatar. Que é exatamente essa pessoa, essa mulher, esse homem, embora eu falo como mulher, que realmente passa por todo esse sofrimento. E é no momento que as curas começam a acontecer, onde você identifica o que você sente nessa relação, qual é a tua sombra, qual é a tua vulnerabilidade. E você começa definitivamente curar isso, porque curar isso significa transformar essa dor em algo consciente que eu quero. O que quer dizer? Eu transformo esse sentimento de rejeição que eu sinto em todos os relacionamentos que eu entro, eu transformo em confiança. Não é que eu deixo de ser rejeitada. E você nunca deixa de ser isso. Essa emoção, ela simplesmente, ela muda de polaridade, mas ela permanece dentro de você. Por exemplo, eu não tenho mais escassez financeira na minha vida, mas a escassez, ela permanece lá. Só que, a abundância, eu dei foco, o foco aumentou, essa frequência diminuiu essa. Então, isso é aquele termo de que nada no universo se destrói, tudo se transforma. Então, o ódio se transforma em amor. A rejeição e o abandono se transformam em confiança e segurança. E aí, eu foco nessa emoção, automaticamente, o que aconteceu? Houve uma troca de polaridade. Hoje, eu vibro, então, nessa polaridade, e antes eu estava nessa. Então, quando eu mudo internamente aquilo que eu vou sentindo nessas relações, eu cada vez mais estou me preparando para encontrar o relacionamento que eu tanto sonho. Porque o meu relacionamento, a pessoa que eu quero, ela vibra numa determinada frequência. E eu estou vibrando em outra, então, a gente não se encontra. Quando eu tenho essa percepção, eu começo a evoluir, a subir. Vamos supor que você despertou, né? Então, o que você quer? Você quer um relacionamento que te... um relacionamento de respeito, de confiança, de segurança, de família, sei lá, tem lá os teus valores. Então, existe uma frequência nessa informação. E aí, o aumento da nossa frequência é justamente nos colocar em posição de sintonia com a outra pessoa. E para isso, enquanto, olha que interessante a grande chave, enquanto eu tenho dentro de mim emoções de medo, de traição, de insegurança, de ansiedade, de rejeição, de solidão, enquanto eu trago de desconfiança essas emoções, essas emoções não permitem com que a minha vibração suba. Eu permaneço numa frequência baixa. Então, quando eu vou me dando conta, principalmente, o que todas as relações que eu tive até hoje me causaram de dor, o que eu sentia naquela relação, o que eu experienciei naquela relação, né? Eu posso ter experienciado ter sido menosprezada, diminuída, e aí, olha só que interessante, eu vou entrar nesse contexto, tá? O que que você, se você está dormindo na Matrix, se você está dormindo e você passou por um relacionamento onde você era menosprezada, humilhada, ofendida, como que você sai dessa relação? Você aponta para essa pessoa e você diz, olha só o que ele fez comigo, ele me humilhava, ele me magoava, ele me ofendia. E o que que é, né, o amor quântico? O amor quântico, ele tem a total compreensão de que ninguém pode te ofender, ninguém pode te magoar. Então, seria mais ou menos assim para que você possa compreender. Se você me fala o seguinte, Elaine, mas ele me magoou, ele me ofendia, eu vou te responder, não. É você que se magoou, é você que se ofendeu com aquilo que ele disse. Entendeu? Significa que, a nossa, o, o, tudo aquilo que a gente sofre é uma ilusão. Todo o sofrimento que a gente teve em relação a alguém, nesse momento, o nosso ator é um homem, é uma mulher, é um cônjuge, né, um relacionamento afetivo, mas que poderia ser um chefe, poderia ser um colega, poderia ser um professor. Aonde eu quero chegar? Nesse momento, é um ator, né, no caso, representado por um relacionamento afetivo, é, simplesmente respondendo, validando, acho que tem, validando as minhas crenças, né, então, quando, quando você diz, ah, mas ele me ofendeu, mas ele me magoou, não, você se magoou com aquilo que ele disse. Então, isso significa o quê? Significa que, todos os nossos problemas, todos os nossos problemas, eles são meramente ilusões da nossa mente, ilusão mental, porque, quem se magoou, quem se frustrou, foi você, não em relação ao João, o Pedro, o Fábio, o Fernando, você se decepcionou com a expectativa que você criou com o João, com o Pedro, mas não com o Pedro. Tem sentido? Olha que grande ficha que cai, né? Quem se magoou? Quem se feriu? Você. Por quê? Por causa do Pedro? Não. por causa da expectativa que você criou na tua cabeça, a expectativa que você tinha em relação a toda essa história. Então, é a expectativa que foi frustrada e todos os nossos problemas estão aqui. E aí, novamente, você percebe, não tem nada lá fora. É tudo comigo, é tudo comigo, é tudo comigo. Então, se a minha vida tá uma porcaria, é comigo. Se eu sou uma bilionária, é comigo. Se eu sou vítima, se eu sou uma frustrada, é comigo. Se eu sou um sucesso, é comigo. Nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece. E quando o despertar vai acontecendo, a compreensão de quem nós somos, quem é o outro, o que é a vida, qual o sentido da vida, o que é o universo, as coisas ficam lindas. Porque você começa a perceber tudo o que está acontecendo ao teu redor, você lê as coisas que estão acontecendo. Onde eu quero chegar? Nosso primeiro passo é limpar tudo isso. É assumir as rédeas, assumir o compromisso de dizer, eu sou responsável por tudo isso. Eu lembro que quando eu comecei a aprender tudo isso, eu pensava o seguinte, meu Deus, então quer dizer que eu criei essa merda toda? O quanto poderosa eu sou? Caramba! Porque se eu conseguir destruir a minha vida, e esse mesmo poder que destruiu totalmente a minha vida é o mesmo poder que cria tudo aquilo que eu quero? Sim, Elaine! Então deixa comigo. Porque se só eu sou responsável, meu Deus do céu, eu faço chover. Entenderam? E foi assim que eu me senti. E quantas vezes eu vi alunos caindo essa grande ficha histórica. E o aluno decepcionado. E o paciente decepcionado. Em compensação, eu saí dando pulos de alegria. Porque quando eu realmente compreendi que eu era 100% responsável por tudo que acontecia e que está na minha vida, uau! Então me dá aqui que agora eu vou fazer acontecer. porque eu vou fazer todos os meus sonhos se realizarem. Porque depende apenas de mim e não do outro. E cada vez mais a gente consegue mostrar isso pra vocês através de depoimentos, de evidências científicas, de experimentos científicos que sim, é assim. Mas existe um processo e parte desse processo é a compreensão do que vocês estão ouvindo agora. Enquanto eu estou apontando o dedo e colocando a responsabilidade da minha vida em cima do outro, enquanto eu entrego a minha vida pro outro e dou a ele esse poder, eu não tenho poder. É porque eu entreguei o meu poder. Se eu entreguei o meu poder e disse você destruiu com a minha vida, eu entreguei meu poder pra ele. E eu estou submissa a tudo isso porque eu entreguei meu poder. Eu falei pra ele a minha vida é uma merda porque você fez isso. Então o poder de eu viver uma vida incrível, de eu cumprir minha missão, de eu amar e ser amada e ter tudo aquilo que realmente eu mereço e eu entreguei pro outro. E aí quando você assume de volta o teu poder e você diz então eu vou fazer acontecer, aí é o primeiro passo de você realmente começar a mudar toda a tua história, não somente o teu relacionamento que é um dos pilares da tua vida, mas é um dos pilares mais importantes. É um dos pilares mais importantes e nós não temos como passar em branco por ele. Durante muito tempo, devido a todo o sentimento que eu tive, todo o sofrimento que ao longo da vida esse sintoma foi pra mim porque tu tem que pensar o seguinte, quantas pessoas que você conhece que nunca tiveram problemas de relacionamento? Já se deu conta disso? É, tem pessoas que vêm com esse dom nessa vida, né? Simplesmente sai de um relacionamento e encontra outro, se apaixona de novo, ou então estão no mesmo relacionamento ao longo da vida. Assim como algumas pessoas nunca se preocuparam com dinheiro e talvez você ao longo de toda a tua vida esse foi o teu grande sintoma, né? Algumas pessoas nunca procuraram um emprego, pra outras, o grande sintoma dessa encarnação é realmente parar no emprego. Qual é o teu sintoma? O que você veio curar? Se você não está num relacionamento bacana, ou se você está num relacionamento doente, ou se você está muito tempo em busca de um relacionamento legal, com certeza esse é o sintoma. e o sintoma é a cura, é o que viemos curar nesta encarnação. E pra isso, quando essa ficha cai, nós percebemos que por mais que doa, por mais que eu tente fugir, eu vou ter que passar por essa experiência. Porque a primeira coisa que é preciso entender é que o relacionamento é a melhor forma da alma evoluir. A melhor e uma das mais poderosas formas da nossa consciência é evoluir e despertar para o que ela veio fazer aqui é o relacionamento. Tanto que começa lá de Adão e Eva, ou seja, o relacionamento é o que eu ia falar. Durante muito tempo, pelas dores que eu senti, eu, de fato, não queria ter um relacionamento. Eu achava que eu sou uma pessoa extremamente feliz, eu demorei muito tempo para curar as minhas dores, e até hoje, eu me volto e meio e encontro alguma sombra, eu estou lá curando as minhas crenças em relação à minha área afetiva, e eu achava que, por não ter muito conhecimento, como hoje eu tenho, que eu poderia passar por essa vida sem ter novamente relacionamento. Por que muitas vezes eu pensei isso e talvez você esteja pensando isso? Porque, literalmente, eu associava amor à dor. Para mim, amor tinha um significado de dor, e se isso me dói, eu fujo disso. Porque é que nem o Tony Robbins ensina, as pessoas são ensinadas pelo amor ou pela dor. Então, o amor significava dor para mim, e se isso me causa dor, eu não quero sentir isso, então eu vou fugir disso. Até compreender claramente que esse era o sintoma que eu vim, e se eu não curar, eu vou voltar e voltar e voltar, porém, uma das coisas mais poderosas para a evolução da alma é o amor, o amor romântico. Porque a gente fala de amor no sentido o amor incondicional, o amor que eu dou um significado de compaixão, que não é um amor afetivo, e o amor romântico e o amor afetivo. Então, são duas formas de amar. Esse amor que eu estou dizendo é amor afetivo. Então, seja quem for o teu yang, teu yin yang ali. Então, uma forma que a alma tem de evoluir e o motivo pelo qual nós seres humanos, inclusive, fomos criados, é também experienciar esse sentimento. Então, nós não podemos fugir dele, gente. Não tem como fugir dele. É a mesma coisa de você ter um grande problema com alguém que você não perdoou e você achar que você pode morrer com isso, que está tudo bem, porque você não quer contato. Não tem, gente. A vida vai te cobrar por isso. Porque você já veio com esse sintoma para resolver isso. Então, você pode até partir dessa vida. Partiu, ok, mas vai voltar e vai enfrentar essa situação pior. Então, sabe aquela pessoa que você já acha que é ruim? aquela situação que você não consegue resolver? Vai voltar pior. E vai voltar pior de novo e cada vez mais pior. Essa situação que está acontecendo já está pior porque você sempre negligenciou dela e ela precisou voltar. Tem que doer para você poder resolver. Então, a partir do momento que os nossos pensamentos e as nossas crenças estão criando a nossa realidade, nós vamos atrair pessoas que vão validar a rejeição, o abandono, a traição, a insegurança, a solidão. Por quê? Porque os nossos pensamentos criam a nossa realidade, ok? Vocês sabem que pensamento é uma metáfora, né? Os nossos sentimentos, a nossa frequência vibracional cria a realidade. O que é a frequência vibracional? É aquilo que eu penso, aquilo que eu visualizo, aquilo que eu falo, aquilo que eu ajo, mais a energia dos meus outros corpos. Legal. Porém, a minha frequência vibracional, ela cria a realidade e as minhas crenças também estão criando. Então, eu tenho uma crença de que todo homem trai, de que amor, eu relaciono, né? Todos os relacionamentos machucam, todos os relacionamentos me desequilibram. Então, são crenças que eu tenho e essas crenças vão ser, vão criar a realidade. Quando a gente diz vão criar a realidade, eu quero dizer, vão ser validadas e experienciadas, né? Então, a gente está o tempo todo vivendo a nossa experiência afetiva é um reflexo, um espelho de nossas crenças, né? Então, como que a gente descobre quais são as nossas crenças afetivas? Tem uma dica que é muito legal, que é você simplesmente se perguntar o que mais te incomoda nessa pessoa é a tua crença. Sabe por quê? Porque, agora você vai imaginar o seguinte, você imagina um espelho e você coloca esse espelho lá frente dessa pessoa que tanto te irrita. É você. Entendeu? Quem que está sendo espelhado? Você. Então, essas crenças é um espelho daquilo que você precisa curar. Porque só só te magoa, só te chateia, só te irrita o que está em ressonância com você, o que te incomoda, porque senão você não, você não dá bola praquilo, você não dá significado praquilo, porque você nem conseguiu decodificar, dar significado. Então, essa é uma forma da gente entender o que precisamos curar em mim. Como eu me sinto? Só que o pensamento pra quem está na Matrix é como ele faz eu me sentir rejeitada e abandonada. Não, não é ele. É você que se sente assim. Ele é um ator. Ele é um ator. Esse sentimento não foi ele. Olha que interessante. Esse sentimento não foi ele que te fez sentir. Ele não tem esse poder. Esse sentimento sempre esteve dentro de você. Ele pode, através da troca da energia de vocês entrando em ressonância com esse perfil X, ele pode ter ativado este comportamento de rejeição e abandono. Mas ele não provocou isso em você. Rejeição e abandono sempre esteve dentro de você. E agora, você está vendo o teu lado sombra. É isso. E olha só que incrível. Quem te ajudou a descobrir a tua sombra? Esse Traste. Essa pessoa. E aí você entende o quão você é grata por essa pessoa que conseguiu espelhar o pior que você tinha de você. E agora, você tem a oportunidade de ir curar. Porque alguém conseguiu te mostrar. Olha aqui quem você é. Olha aqui quem você é. E a partir desse momento, você consegue se transformar numa pessoa melhor. E cada vez melhor. Por quê? Porque você está lapidando, desenvolvendo, transformando, curando as suas feridas emocionais, as suas feridas afetivas. E te preparando através dessas curas para encontrar a alma gêmea que a pessoa vai passar a vida inteira com você. Pode ter certeza que essa pessoa não é a tua alma gêmea. Ela é a pessoa mais importante da alma gêmea. Porque se não tiver essas pessoas no meio do caminho, as pedras no meio do castelo, o caminho que te leva ao castelo, se não tiver essas pedras, você não vai chegar no castelo. Porque você pode passar por essa vida sem encontrar a tua alma gêmea. Entendeu? Por quê? Porque se você continuar com sentimentos contrários ao que se experiencia quando você realmente está em conexão com algo que flui, então vamos supor que você encontra a tua alma gêmea hoje. Porém, você é uma pessoa ciumenta, louca, desequilibrada, individualista, pá, 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 pá. Tá? Aí você encontrou. O que vai acontecer? Não vai dar certo. Porque internamente você continua sendo a mesma pessoa. Então, ela vai embora. Então, o que a todo momento nós estamos fazendo? Curando as nossas feridas. A mesma coisa até chegar na riqueza. Até você ser milionário, você está o tempo todo apanhando, devendo, devendo, passando por dívidas e a mesma coisa saindo de um relacionamento. A metáfora é a mesma. O exemplo é o mesmo. Né? Então, todas essas dores de escassez vai se tornando mais forte, vai aprendendo mais alguma coisa, vai desenvolvendo um mindset de riqueza e aí você consegue manter a riqueza. Johan bateria aqui no PC. Ao mesmo tempo, a mesma coisa com as relações. Olha como é realmente um presente todas essas pessoas que passaram pela tua vida. Porque você vai curando esses sintomas do que eles foram literalmente provocando em você, né? Você vai se curando dessas dores que foi provocado. Vocês estão me entendendo? Eu? Não, não voltou. A gente está só um detalhezinho aqui, mas eu vou continuando. Tem muita gente. Obrigada, gente. Eu gosto muito disso. Então, dentro desse campo da física quântica, os recursos de cura, eles já conseguem dos tradicionais métodos, né? Hoje, as técnicas que a gente trabalha, vários especialistas que estão aqui no Conalove, muitos, né? Praticamente todos. Como que a gente trabalha? Não deu, Johan. Mas, quando tu mexe ali, ele... Então, o que acontece? Hoje, dentro desse campo, agora deu, se tu não voltou de novo. É um mau contato, né? Acho bom tu trocar isso aí, se não é capaz de cair aqui. Agora foi, se tu não se mexer, não se mexe. Então, o que acontece? Deu? Aham, passa por aqui. Ele vai passar por debaixo da mesa. Tinha que pegar essa cena. Ele tá aqui embaixo da mesa cruzando. Então, o próprio Freud, né? Ele já dizia que com o avanço da ciência e a entrada por... Tu quer olhar? Não. Então, com o avanço da ciência, muitas coisas no futuro iriam modificar, né? As curas seriam mais rápidas porque muitas coisas seriam criadas e descobertas. Na verdade, nada é criado, tudo é descoberto, né? Então, hoje, no campo da física quântica, os recursos de cura, o recurso pra essas limpezas, pra essas mudanças de crença, conscientemente você saber aquilo que você quer, eles vão muito além dos tradicionais efeitos da psicanálise, da psicologia, embora eu sou, né? Psicóloga, é a minha formação, embora não concluir o curso, mas hoje a gente tem muitos outros métodos e esses continuam sendo extremamente importantes. Eu amo a psicanálise, mas a gente tem muita coisa, realmente, e cada vez mais tudo isso muito unido. Então, a gente consegue ampliar essas curas que são capazes, realmente, de desconstruir os padrões que a gente aprendeu, os padrões inconscientes, limitantes, aquilo que a gente viu o pai fazer. Muitas vezes, de repente, eu vi a mãe durante muito tempo sofrendo, coagida, traída, sofrendo, e eu, dentro de mim, eu criei inconscientemente uma barreira de que amor dói, amor é traição, porque eu vi isso quando pequenininho, né? Então, hoje existe como desconstruir esses padrões inconscientes, limitantes, esses traumas, esses comportamentos que bloqueiam a nossa conexão, desde a prosperidade, como o emprego, como a saúde, como, sem dúvida, um dos pilares da nossa vida integrativa sistêmica é o relacionamento. Então, a gente veio para experienciar isso também, não há como fugir disso, né? Então, essa conexão realmente com o amar e de nos realizarmos mais plenamente. E essa realização, essa plenitude, não há como viver plenitude se você não estiver ao lado de alguém muito especial que te traga essa plenitude. Mas você pode ser feliz sozinho, sim, você pode ser muito feliz sozinho. Eu, por exemplo, durante muito tempo, meus alunos conhecem, durante muito tempo, eu não tive um relacionamento e era uma escolha minha e eu percebia que as pessoas, elas achavam muito estranho. Para as pessoas, não era verdade eu dizer que eu não queria, porque elas, de fato, não acreditavam, elas achavam que eu estava mentindo que eu tinha vergonha. Não, na verdade, eu literalmente não queria, não via como colocar alguém na minha vida, em virtude, desde eu ter me separado grávida, as crianças pequenininhas, as crianças bebês, e eu totalmente focada na minha carreira. Então, eu pensava o seguinte, poxa, como que eu vou colocar alguém aqui na minha vida, totalmente focada na minha carreira, e eu tenho, eu viajo o Brasil todo e quando eu estou em casa, eu estou com os meus filhos, e eu quero estar com os meus filhos. E as pessoas me diziam assim, ah, Elane, mas o cara que te ama, ele não vai se importar com isso. Ok, eu acredito, mas eu vou, porque eu quero estar estudando, eu não quero estar com ele. Então, as pessoas não acreditam nisso, e a gente tem que ter essa consciência de que neste momento eu escolho isso. Eu não quero morrer sozinha. Quando eu comecei a despertar, eu comecei a entender que, ok, eu quero sim experienciar o amor de verdade, afinal de contas, foram muitas frustrações amorosas, e durante muito tempo eu queria ficar sozinha nessa vida, eu queria morrer sozinha, porque eu não queria mais sentir aquela dor, porque era a maneira como o amor se apresentou para mim. E quando eu comecei a despertar, eu entendi que o amor fazia parte da experiência que a gente vem ter aqui. Assim como eu venho experienciar o luto, a escassez, a abundância, a alegria, o ódio, o amor, eu venho experienciar também o amor afetivo. Então, por exemplo, onde eu quero chegar para vocês entenderem, a minha palestra Como Sintonizar Uma Gêmea, ela é apenas uma. No meio de dezenas de palestras que vai ter no Conalove, né? Inclusive, deixa eu te falar, a Paula Queiroz, ela é a fundadora do Conalove. Vou pedir para ele colocar o link aí de novo. Então, eu estou falando apenas uma parte, assim, tipo 1%, que é a minha palestra. Tem que ver o cronograma inteiro, realmente é muito lindo, não há como você não despertar. Realmente, para o amor, não há nenhuma possibilidade, porque todas essas curas vão ser vivenciadas, vão ser trazidas à consciência para que você possa realmente curar tudo isso em você. E eu acho esse um projeto realmente muito incrível que a Paula teve, tanto que quando a Jô, a Marangoni, que todo mundo conhece, que ela está sempre comigo, a Jô comentou, a Paula entrou em contato comigo, tipo, duas, três palavras, estou junto. Estou junto por quê? Porque é um assunto de meu interesse contribuir, porque a gente vê hoje quantas mulheres estão realmente numa situação vulnerável e hoje muitas vezes muito bem sucedidas em suas carreiras e que não conseguem ter um relacionamento por causa dessa consciência que fomos adquirindo ao longo do tempo. E existem, quando tudo isso se torna consciente, nós começamos a escolher de uma forma tão madura toda essa questão sobre as relações. E aí você vai compreender que você não atrai alma gêmea, como todo mundo fala, como atrair alma gêmea? Isso é só uma metáfora. Nós cocriamos. E aí, quando eu, por exemplo, o que eu falei, eu preferia realmente estar sozinha e depois eu me toquei, depois eu fui, comecei a abrir essa possibilidade de estar com alguém por querer, por entender que a minha consciência precisa disso também como parte da sua evolução, porque eu sei que parte das minhas curas, elas precisam ser feitas apenas num relacionamento afetivo. não há como ser feita de outra forma, né? Assim como muitas das minhas curas aconteceram no meu processo de escassez até a total prosperidade e abundância. Então, eu precisei disso para fazer essa cura, entendeu? A cura acontece através de você e não por você. Então, quando essa consciência ela é expandida para esse conceito, você tem, você começa a intencionar dimensionar de uma forma consciente verdadeiramente aquilo que você quer. Por quê? Porque muitos de vocês neste momento estão inconscientemente todos os dias vibrando naquilo que vocês não querem. E é isso que o universo entende como pedido de vocês. Porque é incongruente. É incongruente aquilo que eu fecho os olhos, que eu imagino com a minha ação, com o meu verbal, com o meu pensamento, com a minha escrita. É como se fosse assim, você quer muito ter alguém, mas quando alguém te pergunta, você fala, não, tô cansada, não quero ter ninguém, cansei, amiga, cansei, não quero mais ter ninguém. O universo, ah, entendi. Você está mentindo para você. E a mentira para você mesmo, ela é pior do que mentir para o outro. É como se quando eu minto para mim, ela tem uma carga um milhão de vezes mais poderosa de destruição do que quando eu estou mentindo para o outro. Quando é para mim, ela vai e volta, ela é duplicada. Então, você quer ou você não quer? Porque você tem uma outra forma de falar isso e não sabotar o próprio sonho que você tem. Agir de acordo com isso, porque se, ó, agir como se isso já fosse realidade. Se você já encontrou a pessoa, se você realmente tem como intenção encontrar a tua alma gêmea, o primeiro passo é você viver como se isso já fosse realidade. Só que aí a tua ação é de uma pessoa solteira, mas não somente solteira, é pior ainda do que isso, é de sabotadora, é de uma crença autodestrutiva. Então, o que acontece? Você nunca vai sintonizá-la, porque essa, todos esses comportamentos, elas vão vibrar numa frequência X hertz e você se mantém nessa frequência ali. Então, vocês perceberam onde eu quero chegar? É um alinhamento de vários corpos. Eu tenho que alinhar o meu pensamento com a minha fala o tempo todo, com a minha ação o tempo todo. E a parte mais linda, gente, é, nós não atraímos alma gêmea, nós criamos e eu crio através de quem eu sou. Então, todo o meu trabalho está em mudar quem eu sou. Eu vou mudar, então, olha que lindo o que isso quer dizer, se vocês realmente compreenderam o que eu disse. Olha que bacana o que isso quer dizer, gente, se eu crio quem eu sou e eu acabei de relatar que esse sentimento me provoca, esse sentimento, esse relacionamento me faz sentir rejeitada e abandonada, o que eu estou criando para a minha vida? Rejeição e abandono. Porém, o nosso campo eletromagnético, ele funciona para todos os pilares. Se eu sinto rejeição e abandono, eu vou criar essa emoção em todos os pilares. Eu vou me sentir rejeitada pelos meus colegas, pelos meus amigos, pelos meus pais, porque eu estou vibrando essa assinatura energética. E essa assinatura energética, ela não é apenas para relacionamento, ela pertence ao meu campo atrator. Então, toda a nossa busca é mudar a informação que eu tenho sobre relacionamentos. Vou contar mais umas crenças minhas para vocês, para vocês verem como que é mais fácil quando a gente tem exemplos, durante muito tempo, por exemplo, eu entendia que homem me atrapalhava. Por exemplo, eu ter um relacionamento, eu com as crianças, viajando, totalmente focada na minha carreira, isso me atrapalhava. Então, automaticamente, era uma crença de que homem atrapalha, não precisa de homem, homem atrapalha. Enquanto eu não mudasse essa crença, nenhum homem, interessante se aproximaria do meu campo. O que isso quer dizer para vocês entenderem? Eu tenho uma informação no meu campo, uma afinatura energética X hertz, homem atrapalha. Então, homens que poderiam contribuir para a minha evolução material, espiritual, emocional, pessoal, familiar, ele não entra no meu campo de visão, ele passa invisível por mim, ele pode passar na minha frente na rua, eu não enxergo ele. Porque, literalmente, ele está em outra dimensão, ele passa invisível por mim. E aí, de repente, alguém que vai me atrapalhar é a pessoa que eu olho e que eu me encanto. Por que eu me encanto e eu olho para ela? Porque a Elaine está vibrando numa frequência, essa pessoa chega próximo e ela está na mesma frequência e então ressoou. Essa outra pessoa, eu estou vibrando, mas ela não está nessa frequência, porque ele é o cara que acrescenta, ele é o cara que poderia me ajudar a evoluir, porque ele está numa outra consciência, ele tem uma consciência diferente da minha, ele pensa diferente, o projeto dele de vida é diferente, ele tem uma outra maturidade sobre relacionamento, sobre amor, sobre fidelidade, sobre respeito. Então, o que acontece? Nós vamos cruzar a rua, nós não nos vemos, nós não nos encontramos, porque as nossas frequências, é como se fosse, você quiser, a metáfora seria, você quer ligar a Globo e a Record no mesmo canal, não tem como. naquela onda que Lohair só vai entrar a Globo, duas ondas não vão conseguir nem concheado nem fora do ar. É assim. É a mesma coisa você querer ligar a prosperidade quanto a frequência de pobreza, não tem como. Por isso, eu mudo a minha frequência para prosperidade, para poder viver a prosperidade. Então, você começa a transformar quem você é. O que você quer? Você quer amor? Então, você tem que dar amor. Você tem que ser amor. Você tem que viver o amor. Você tem que ser o amor com o gato, com o periquito, com o papagaio, com o velhinho, com qualquer coisa que esteja ao teu redor porque tudo tem consciência. Eu vou ser amor com uma caneta, eu vou ser amor quando estou tomando banho, quando estou, aonde for. Então, eu vou vibrar o amor. E ao vibrar amor, eu estou emitindo um campo e reclamando apenas aquilo. que eu sinto. Conseguiram sentir um pouquinho como que a gente faz? Então, isso seria a questão da sintonia. Eu começo a modificar exatamente quem eu sou. E esses padrões inconscientes, essa desconstrução desses padrões inconscientes, limitantes, desses traumas, hoje a gente tem muitas técnicas, né? Por exemplo, uma técnica que eu criei que é muito legal, que inclusive a Paula, né, falou de Spelaine gravar que é a técnica Hertz, a reprogramação da frequência vibracional. Na minha palestra, no final, a gente fez. A gente fez uma versão muito simples, né? Porque ela tem várias etapas, como qualquer outra técnica, mas focada para o relacionamento. E aí, vocês vão fazer lá quando a minha palestra for ao ar. Então, diante disso, a primeira coisa que a gente precisa entender é que os relacionamentos é a melhor forma da nossa alma evoluir. E que eles vão chegar através de uma ideia romântica, de um relacionamento, de uma paixão que desperta em nós a sensação, a sensação física, sensorial, né? Uma sensação maravilhosa de prazer, de paz, de harmonia. E aí, começa realmente essa aventura inconsciente em busca do aprendizado e da integridade da nossa própria alma. Aquilo que a gente precisa aprender dentro daquela relação. E muitas das relações que a gente pode encontrar no meio do caminho são relações que vão te provocar algum sentimento. E esse sentimento é exatamente aquilo que você precisa curar, que está te preparando, que está te... É como se você estivesse cursando o colegial e a faculdade para fazer o teu PhD. Então, esse é... O PhD é alma gêmea. Então, você está passando por esse estágio, né? Por esse trabalho de conclusão de curso e aí, passando na prova, né? Porque você passou na prova, aí, você começa a vibrar realmente na frequência em que essa pessoa está. Existe uma alma gêmea? Não existem muitas alma gêmeas. Uma alma gêmea, por exemplo, que eu tenho certeza que existe na minha vida é a Jaque. Então, as nossas alma gêmeas não são necessariamente os nossos relacionamentos afetivos. Existe alguma pessoa que você sente que tudo flui, que tudo acontece, que existe respeito, mesmo que vocês discutam, que vocês brigam, vocês vão sempre juntos? A Jaque é minha sócia, minha irmã, vocês sabem que a gente está sempre juntas. Eu não tenho dúvidas que nós fomos famílias em muitas vidas e nessa vida a gente veio com a condição de nascer cada uma numa família, mas sem dúvida nós somos irmãs. E quando eu comecei a estudar alma gêmeas, eu tive certeza que ela era uma das minhas alma gêmeas. Eu sou hoje o que eu sou, eu sempre deixo muito claro, com mérito a muitas dessas pessoas que fazem parte hoje da minha vida e ela é uma delas. Porque ela sempre viveu o meu sonho, o meu sonho faz parte do sonho dela, pelo menos nesse momento, porque ela pode ter muitos outros sonhos e eu sempre vou estar apoiando qualquer sonho que ela tiver. E nesse momento ela vive realmente a materialização do meu sonho. Sem ela, tudo isso não seria real. Então nós temos muitas almas gêmeas. É claro que temos uma alma gêmea afetiva, que é a alma gêmea no qual a gente vai experienciar o amor romântico, mas nós temos essa alma gêmea com o filho, pode ser que o teu filho veio com um desses encontros, com um amigo, talvez mesmo dentro da família pode acontecer isso. E mesmo dentro de um relacionamento afetivo, nós temos muitas almas gêmeas. A alma gêmea é a nossa última mônada. A última mônada que a gente veio na última vida, né? Então ela, a gente, então, a mônada, ela é dividida em muitas mônadas. Então nós temos muitas almas gêmeas. E essas almas gêmeas, elas podem estar encarnadas, vivas, como elas podem nem ter encarnada ainda. E se você está me ouvindo e você não acredita nesse ponto do que eu estou falando, está tudo bem, tá gente? Cada um acredita naquilo que é a sua crença, que seja ecológico. E se você não está conectado ou ancorado com a linguagem que eu estou usando, a gente pode pensar tranquilamente em memórias ancestrais. Porque mesmo que você não acredite em encarnação, dentro do conhecimento que você aprendeu, você entende que existem as memórias dos teus ancestrais que você carrega no DNA. Perfeito. Eu aqui, o meu trabalho não é religioso, eu sou uma cientista, como a ciência prova a reencarnação, a minha linguagem sempre vai ser de acordo com a ciência. Porém, eu não discuto, não quero provar nada pra ninguém porque eu não sou da igreja, né? E eu deixo todo mundo bem à vontade com a sua crença, com a sua religião, porque aquilo que eu ensino totalmente independe disso. Então, essa alma gêmea, a gente pode ter realmente várias. Então, significa que é como se fosse assim, num momento em que você estava dormindo na Matrix, aquela pessoa poderia ser a tua alma gêmea. Porque ela, ela fechou exatamente contigo com toda aquela dor que você precisava sentir. Então, ela veio te permitir essa cura. E nós podemos viver relacionamentos incríveis por um dado momento com muitas almas gêmeas, porque essa alma gêmea, ela fechava totalmente comigo com aquele perfil que eu era. E a partir desse momento, eu evoluí mais. Então, eu encontro uma alma mais evoluída pra acompanhar a minha caminhada. Então, são várias essas almas gêmeas que são esses encontros realmente de almas, tá? Então, esse encontro é um encontro de paixão mesmo, assim, onde as coisas realmente, elas fluem, as coisas acontecem. Eu costumo dizer que se você está numa relação onde você tem que fazer força pra essa relação dar certo, ele está errado. Porque o encontro é um encontro divino. É um intenso magnetismo de corpo e alma. Existe um magnetismo mesmo. É um encontro dentro de nós mesmos, assim, é um reencontro da unidade. Olha o que eu vou dizer. Um reencontro de unidade. Unidade, divindade, né? E esse encontro, ele tem como propósito o bem maior. Maior do que a própria união, a própria união romântica, né? São atitudes construtivas, são pessoas que contribuem com alguma situação de impacto para o meio coletivo. Eu estou rindo porque a gente leva a mente a pensar quantas pessoas que estão vivendo, né? O seu relacionamento de encontro de almas que você percebe na descrição que estão exatamente vivendo isso, né? Duas almas que se encontram e que se tornam uma só, uma unidade, né? E esse propósito ele é usado para o bem maior. Esse encontro, ele vai impactar, ele vai realmente ser uma atitude construtiva realmente para o mundo, essa união. Então, não significa que essa relação que você está vivendo que é ruim, ela não seja positiva. Ela é positiva para aquilo que você precisa aprender. Então, o maior proveito que você pode ter dessa relação é perguntar para você o que eu preciso aprender aqui. Então, você pergunta assim, o que eu sinto? O que mais me magoa? O que eu estou sentindo? E aquilo que você está sentindo, aquilo que te magoa é a parte sua, a sombra que precisa ser curada. E olha que lindo o papel dessa pessoa porque você está ali com um espelho na tua mão e te permitindo curar as suas feridas afetivas que ele apenas validou o que você sente dentro de você desde a barriga da tua mãe, desde quando você era pequenininho. O medo de ser rejeitado, o medo de ser traído, o medo de ficar sozinho e aí você vibrou nessa sintonia e criou um relacionamento que te rejeita, que te abandona, que te causa solidão. Ou seja, apenas validando aquilo que você mesmo criou. Como, Elaine, eu só queria ser feliz. Ok? Mas a mente não compreende a linguagem dos humanos. Ela tem uma linguagem própria. A mente inconsciente, a mente superior que colapsa a nossa realidade, ela materializa, ela colapsa os nossos sonhos, as nossas intenções, os nossos pedidos através da nossa frequência. Então, vamos usar o exemplo da Elaine. Eu quero ter um relacionamento, porém, eu tenho medo. Então, a minha vibração é de dor porque o amor me causa dor. Qual o significado que eu dou para o amor? Dor. Aí eu penso em relacionamento, e quando eu estou pensando em relacionamento, o que eu sinto? Aí eu sinto que me dói, que eu vou sofrer. Então, essa frequência, ela está criando mais sofrimento, por mais que eu esteja lá, eu quero encontrar meu grande amor, obrigada pelo meu grande amor. Mas esse sentimento, ele é cinco mil vezes mais forte do que o pensamento. Então, existem milhares de crenças negativas que podem estar no nosso inconsciente, gerando bloquês. Por isso que o holococriação, o meu treinamento, ele é tão incrível. Porque a gente vai chegar na crença. Se eu sei ou se eu não sei, não interessa, eu tenho a técnica para realmente ir lá e remover aquilo que está me impedindo de viver em total sintonia com o meu propósito de vida, porque pode ser o sintoma relacionamento, o sintoma emprego, o sintoma dinheiro, o sintoma doença, o sintoma, seja ele qual for, né? Então, eu tenho que ser perfeita para me sentir amada. eu tenho que me amar para poder amar, né? E quando eu penso que eu só vou ser amada se eu for perfeita para alguém, eu sou incapaz de ser amada como eu sou, eu tenho medo, eu tenho que trabalhar muito para ganhar dinheiro, sou uma pessoa sem importância, em todos os lugares que eu vou, minhas amigas brinham mais do que eu, ninguém dá bola para mim, sou uma pessoa sem valor, desrespeitada, é perigoso amar, amar dói, enfim, todas essas crenças que a gente carrega, né? Homem não presta, mulher não presta, eu sei que não se pode confiar num homem, enfim, todas essas crenças, né? Então, são milhares delas que estão a nível inconsciente, porque olha só, como que você cria esses relacionamentos? você tem consciência, então vamos lá, você tem um sonho, vamos simular, você tem um sonho, eu quero encontrar a minha alma gêmea, eu quero experienciar o amor, porque pensa o seguinte, quantas mulheres hoje muito bem sucedidas estão sozinhas e cada vez mais? Por quê? Porque os homens não sabem o que fazer com essas mulheres, eles querem uma mulher bem sucedida, mas eles literalmente não sabem o que fazer, mas eu vou segurar essa parte que não é o foco daqui, e eu quero colocar uma outra situação, o ponto é, a gente tem muitas crenças, as mulheres cada vez mais bem sucedidas, né? Em termos, em termos materiais, profissionais e pessoais, e o que acontece é que nós temos, muitas dessas pessoas carregam essa crença, a crença que foi formada até o meu sete anos de idade, e essa crença, ela vai criar e colapsar o medo que eu tenho, que é uma somatização de todas as relações que eu tive ao longo da minha vida. Eu vou chegar, vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu quero um relacionamento, isso é um pedido, a onda, ela parte, né? Essa onda, 100%, é o meu pedido. Porém, eu tenho consciência dessa intenção, qual percentual de consciência que eu tenho aqui? 5. 95% é oculto. Então, tudo que está acontecendo nesses relacionamentos que você está vivenciando, você não sabe por que você está aí, por que você atraiu, criou essa pessoa para a tua vida. Porque 95%, de 87% a 95%, é totalmente inconsciente que você não tem acesso a essa informação. mas essa informação vibra 24 horas por dia e está criando o dia seguinte, o mês seguinte, o ano seguinte. Você tem 5% de consciência real de quem você é e do que você quer. Por isso, o processo dessa desconstrução e dessa limpeza total de todas essas crenças. Tem sentido? Você quer isso e eu compreendo, eu sei, mas você tem consciência apenas de 5%. O restante é totalmente oculto e aonde eu quero chegar é por isso que criamos os trastes. É por isso que criamos os nossos problemas porque a nossa vibração ela está validando o medo que nós temos, aquilo que nós não queremos, aquilo que tememos, aquilo que eu não quero porque a minha consciência está focada não naquilo que eu quero, mas naquilo que eu temo. Então, por exemplo, se você tem uma crença de que o homem não presta, de que todo relacionamento é complicado, que o amor é sofrimento, você vai reproduzir exatamente esse sintoma, você vai vivenciar, o que isso quer dizer? Você vai experienciar, você vai materialmente ter essa pessoa na tua casa, aonde ela vai te provar todos os dias que ela não presta e o relacionamento vai ser tão, vai ser um caos tão grande que vai validar que o relacionamento, todos os relacionamentos são complicados. É como se você ativasse um sistema de escaneamento e o universo procura exatamente aquela pessoa que passa por esse scanner e essa pessoa que vem para o teu campo atrator. Então, se ela se ela confia por exemplo, se ela confiar será traída. Então, nunca mais vai abrir a consciência para confiar em alguém. São eles as crenças que a gente tem, né? Então, todo o trabalho, por exemplo, de treinadores, mas também a proposta do Conalove, que é da Paula Queiroz foi muito incrível, é te ajudar a compreender isso tudo e te mostrar por que que você não está vivenciando algo que te pertence, né? Assim como a prosperidade pertence a todos nós, o relacionamento também faz parte desse pilar que viemos experienciar aqui, mas por que que você não está vivendo isso? Que seria a mesma coisa, por que que você não está vivendo na abundância, na prosperidade e você está na escassez? A metáfora é o mesmo, né? Então, na verdade, tudo, tudo está correlacionado através da frequência que nós estamos vibrando. Então, de uma certa forma, eu estou criando relacionamentos que é a minha imagem e semelhança. Então, olha só o paradoxo que lindo para a gente finalizar aqui. O que que a gente fala em física? Semelhante atrai semelhante. E o que que se fala em relacionamentos? Olha que bacana o que eu vou falar. Certamente vocês já responderam, né? Os opostos se atraem. Será que os opostos se atraem mesmo? Olha só como a Elaine faz provas científicas, né? Quando eu estudei física, eu entendi que semelhante atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante, pronto, acabou. Isso é um cálculo. Se semelhante atrai semelhante, os opostos não podem se atrair. Né? E eu fiquei muito tempo procurando essa resposta. Enquanto as pessoas não me dessem essa resposta, minha mente estava em confusão mental. Como que eu posso atrair o meu oposto numa relação se a lei diz que somente os semelhantes se atraem? Qual que é a tua resposta? Os opostos se atraem? Vamos lá, eu vou te ajudar, tá? Semelhante atrai semelhante. Sim. Está correto. É lei. Os opostos se atraem. Sim. É lei. Como assim? É a mesma coisa dizer que um mais um é dois e que quatro mais quatro é dois? Como assim, Elaine? Então, semelhante atrai semelhante. Isso quer dizer se eu vivo prosperidade, eu atraio o tempo todo oportunidades, pessoas, acontecimentos, eventos semelhante àquilo que eu vibro. Ok? Então, o igual atrai o igual, semelhante atrai semelhante. Em que? Em vibração. Mesma coisa no relacionamento. Você está, sim, atraindo o semelhante a você. Só que, neste caso, a tua sombra. Esse oposto, ele é a tua sombra. Isso não está escrito em nenhum lugar, gente. Essa foi a minha pesquisa, a minha ficha que caiu. Pensa comigo. Os opostos se atraem. Por que existe os opostos se atraem no relacionamento que seria o Lady Newton, né? Porque eu quero, eu sou uma pessoa amorosa, eu quero ter um amor, eu, não há, esquece o que eu falei. Eu quero ter um amor, eu quero ter um relacionamento dos sonhos, porém, o meu medo é ser rejeitada, ser abandonada, ser traída, ser enganada. E aí, eu sou uma pessoa honesta, eu sou honesta, eu faço tudo certinho, mas eu tenho medo de ser enganada. Porque eu vi minha mãe sendo enganada a vida toda. Teoricamente, semelhante atrai semelhante. O que eu vou atrair? Alguém honesto. Só que, neste caso, eu sou honesta. Só que eu estou vibrando medo de ser enganada. Então, eu estou vibrando ser enganada, ser enganada. Quem é o relacionamento que eu crio? A pessoa que vai me enganar. Então, sim, ela tanto é o oposto que me atrai, como ele é a minha imagem e semelhança. Entenderam? Então, as duas teorias, de uma certa forma, elas estão certas. Por quê? Porque é o que eu estou vibrando. Eu vibro a minha sombra até tornar isso consciente. Então, o que eu quero? Eu começo a me tornar isso. Eu quero segurança. Eu quero honestidade. Eu quero fidelidade. Eu quero carinho. Então, eu dou carinho. Eu quero amor. Então, eu começo a dar. E eu começo a ser aquilo que eu quero ter. Então, eu sou fiel. Eu sou honesta. Eu sou amorosa para poder ter isso. Porque isso é um cálculo. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão falando assim. Ah, não é assim. Ah, está falando isso, Helene. Por que tu não está aqui? Porque não sei o quê. E eu vou te dizer uma coisa na tua cara. Dessa forma mesmo. Para de se enganar. Porque enquanto você está se enganando, você está deixando de ser feliz. Porque é assim e acabou. Um mais um é dois. Vou deixar. Porra, está assim. Já passou uma hora. Um mais um é dois, gente. E eu sei que você sente isso porque eu também sentia isso. Eu também ficava puta da cara. Mas, muitas vezes, a gente acreditar em historinha para aquele determinado momento é importante. Assim como muitas das nossas crenças de escassez, elas foram extremamente positivas por dado momento de nossas vidas. Todas as crenças são positivas. Mesmo as negativas. Já se deu conta? Mas naquele momento da tua vida, essa crença é que te ajudou a não piorar ainda mais. Então, quando você começa a mudar, você pode ter certeza que o outro muda. Tudo é você. Tudo é você. Hoje de manhã, eu tive um xilique com o meu filho aqui em casa. Duas vezes. Primeiro, ele acordou me respondendo. Eu fiquei muito brava. E aí, simplesmente, ele estava atrasado para uma sessão de terapia que ele tinha que ir. E aí, ele vai para a cozinha a nossa tata que aí ele fala Arthur, você está atrasado. Escova o dente que não vai dar tempo de comer. Por quê? Porque ele ficou meia hora se enrolando na cama. E aí, ele ia sem comer. Começou depois. E ele falou Eu vou comer. E aí, eu botei o pé. E aí, aquilo me irritou muito. Me deixou muito nervosa. Muito brava. E aí, a gente teve uma discussão. E aí, ok. Passei as orientações. Conversei com ele e tal. Só que, tudo é comigo. E aí, eu sento e vou tentando buscar qual parte minha irritada, nervosa criou nele esse comportamento. Essa é a consciência. E aí, dito e feito para variar de novo era um reflexo meu dos últimos dias com tudo que a gente está acontecendo aqui. A Jaque está de férias na Itália. Então, eu estou com toda a empresa sozinha pela primeira vez. E a gente está em lançamento. E a gente está com uma obra da empresa nova. Vários produtos sendo lançados. Enfim, muitas coisas me sobrecarregando mesmo. Então, eu acho muito interessante trazer essas coisas para vocês. principalmente para que vocês possam o tempo todo me ver como igual a vocês. Ah, fiquei braba? Sim, fiquei. E eu fico, tá, gente? Porque se eu não ficasse, não teria nenhum sentido eu estar aqui encarnada. Eu não sou um ser de luz. Eu sou um ser em expansão e desenvolvimento e transformação igual a todos vocês. A única coisa que nos diferencia, sem dúvida, é a frequência que eu consegui chegar. Que eu sei que é superior a muitas pessoas. A muitos que estão aqui porque eu sou treinadora e eu consigo auxiliar vocês. Para conseguir auxiliar vocês eu tenho que vibrar em uma frequência superior. Assim como vocês conseguem ajudar quem está na frequência menor do que vocês. Mas o problema acontece. Todos os dias acontecem muitos problemas. A questão é como que eu me comporto diante deles. Assim como eu falei Ah, Eleni, mas meu marido faz isso. Ah, ele me deixa indignada. Não, você que se indigna com o que ele faz. Esse é o ponto. Tá tudo com você. O poder é teu. Eu que fiquei irritada com o Arthur. Não foi ele que me irritou. Eu que me irritei com aquilo que aconteceu com ele. Porque hoje de manhã me irritou. Mas por que que ontem não me irritou? Entenderam? Por que que hoje eu dei esse significado? Então tudo está comigo. Qual parte minha criou essa situação que aconteceu? E aí vai pra cura, vai pra cura. Eu faço um trabalho de limpeza distância da consciência dele. Foi muito bonitinho porque quando ele chegou em casa a primeira coisa veio com os bracinhos abertos e me pediu desculpa. Acabou de ligar uma luz do nada aqui no estúdio. Acontecem coisas incríveis gente aqui. É muito lindo a gente entender e aprender isso tudo, né? Então a minha palestra está incrível. Eu acabei de dar outra palestra de uma hora aqui. Vamos colocar de bônus lá no canal logo essa palestra. E eu vou encerrar pedindo pra que o Yogan passe o link aí também pra vocês. e eu quero, gente ó a gente está com umas 3 mil pessoas aqui mais ou menos em todos os nossos links e eu estou aqui simplesmente pelo amor ao meu trabalho um amor de transformação de vidas eu quero pedir pra vocês realmente um presente né? Pra quem sentir no coração essa energia de troca. Eu quero verdadeiramente saber de vocês o que vocês acharam da noite de hoje. Né? Uma palavra uma história que eu contei um conteúdo que eu trouxe que fez uma virada de chave porque isso é o que faz todo sentido na minha vida. É, faz todo sentido realmente pro trabalho que eu faço é saber que de alguma maneira eu consegui tocar no coração de uma pessoa. Então a Paula está nos assistindo? Sério? Ai que legal Paula! Eu não sabia que eu ia falar agora ah, eu quero agradecer a Paula. Então, eu ia agradecer a Paula e perguntei aqui pro Johan. Então agradeço a Paula Queiroz novamente que é a criadora esse projeto incrível. Eu sou reforçando novamente uma das palestrantes desse congresso uma das né? São realmente mais de 30 palestras 50 palestras né? Fora os bônus todos. Eu nunca vi um evento tão bem organizado e eu sinto eu estou totalmente envolvida a Paula pode até confirmar como se fosse meu porque a minha dedicação pelo evento é como se fosse realmente meu tanto que eu estou aqui há uma hora e meia era só pra ser meia horinha aqui com vocês mas porque eu sinto que é um presente meu pro mundo tá compartilhando realmente eu sei que assim como é lindo ver tantas pessoas prósperas hoje eu sou completamente emocionada quando eu estou em algum local e um casal vem falar comigo gente olha eu posso até de repente me emocionar de falar eu sinto uma conexão tão grande mas tão grande com as famílias que se tiver alguém né? algum casal ali no chat que possa comprovar o quanto eu fico emocionada é muito lindo saber que o teu trabalho pode ir unido as pessoas mas não é nem unir mas é resgatar famílias que estavam destruídas que estavam separando que estavam separadas onde através daquilo que eu ensinei um pouquinho aqui pra vocês porque a gente ensina tudo isso lá no holococriação tá? essa parte do de ver no outro quem você é e curar que é o meu treinamento fechado mas o Conalove também vai entrar muito dentro desses conteúdos porque a proposta deles é como conquistar a sua alma gêmea e encontrá-la em 90 dias e se eu não me engano tá gente? eu vou pedir pra que tanto a Paula que tá aqui nos assistindo e o Johan de 22 a 30 de outubro é que acontece o Conalove porque a gente tá no comecinho do mês é a semana do amor você vai morrer de curiosidade até lá porque a palestra tá muito incrível mesmo tá? do dia 22 ao dia 30 me confirma o Johan se é isso que acontece o Conalove é uma semana inteira de palestra só sobre amor sobre relacionamento perceberam que linda a ideia da Paula Queiroz porque nunca teve e eu já percebia que realmente tinha essa necessidade de entregar algo porque é uma situação que muitas pessoas se encontram por não ter consciência daquilo que verdadeiramente quer porque estão buscando a sua alma gêmea cheia de feridas quando eu atendia terapia e chegava alguém assim ah, porque eu falava assim cara, tu só vai primeira coisa esquece de encontrar alguém se você se você está me contratando e me pagando pra te ajudar a última coisa que você vai fazer nesse processo é querer encontrar alguém na verdade eu te oriei ah, mas eu conheci um carinha ontem então já pode chegar em casa e dar um fora nele é impossível ele ser atual uma gêmea por quê? porque essas pessoas em específico chegavam machucadas no consultório cheia de ódio do ex ah, porque ele fez isso ele fez aquele outro de quem que ela estava falando? dela não era dele ele é um reflexo ele é o meu espelho é a minha projeção por que que eu dizia pode chegar em casa e dar um fora nele porque essa pessoa que você conheceu essa semana ontem é uma materialização dessa pessoa que tá na minha frente é isso que você quer? você quer se relacionar com alguém igual a você? então nós temos que transformar você primeiro você cura você depois você vai buscar alguém que possa te amar porque ninguém vai te amar se você não se ama nós só podemos dar aquilo que nós temos e se você insiste vai machucar mais então vale mais a pena você ficar um mês em casa curando a tua ferida colocando o dedo lá no fundo e que doa o dobro do que quando você chegou do que você novamente ir pro mercado da oferta procura e se machucar mais um pouco então vamos se conhecer vamos saber por que essas coisas aconteceram e é essa proposta do Conalogy e aí quando você faz essa cura você se transforma na pessoa que você quer ter e ao se transformar em quem você quer ter sendo aquilo que você quer ter você está em sintonia com essa pessoa então o primeiro processo é a minha transformação interior é a minha cura e quando eu começo a elevar essa frequência e a me modificar internamente e externamente vai apenas ser um reflexo um espelho de quem eu me tornei então o primeiro passo é a cura da ferida e aí quando isso quando eu começo a identificar todos esses medos essas angústias esse sofrimento que eu trago desde muito tempo aí eu começo me transformar eu começo ser aquela pessoa que tanto eu quero ao lado porque eu fico lá ai eu quero alguém que me ame alguém que seja companheiro mas tu é individualista entendeu? ai eu quero alguém que me dê segurança mas você não dá eu quero alguém que me ame mas você não ama você não ama nem você quer amar o outro e quer exigir amor do outro ainda faz sentido? e sabe qual a pior parte? a pior parte é quem insiste nisso e é vazio e aí você é vazio porque você insistiu em procurar alguém quando quem precisa ser curado é você quando você não curou as feridas que te as feridas que te levam a viver mais desse sofrimento a ferida tá aberta e aí você encontra alguém porque existe traços por aí né? muitos e esse traço é apenas um ator que precisa validar essas feridas que você guarda dentro de você e aí ele pode até gostar de você e ele vai te amar da forma com que ele sabe amar e sabe o que você vai falar? que ele não te ama porque nada do que ele fizer nada do que ele se esforçar vai ser bom pra você e você vai colocar a culpa nele que a culpa é dele porque que não vai ser suficiente? porque a parte sua que é te amar não existe então ele te dá a parte dele e ele preenche a metade e ele não consegue preencher a outra metade porque a outra metade é tua então você se sente vazia só que você se sente vazia mas você reclama dele porque você não consegue enxergar que é você que não porque é você que é vazia então você dá a ele a triste responsabilidade de te amar e de ele te amar o dobro porque a parte que é tua você não tem mas você exige o amor dele e nada do que ele faça ele está ali te amando te amando te amando e você está reclamando que não é amada porque você não consegue ancorar e dar significado ao que você está vivendo porque a tua parte de se amar está vazia e a parte dele foi preenchida mas a outra metade está vazia e ele e ele não consegue te provar o quanto ele te ama ele dá tudo que ele tem e que ele sabe fazer do jeito dele mas você quer que ele te ame do teu jeito e aí você acha que você não é amada talvez o jeito dele é simplesmente abraçar mas você acha que você não é amada mas esse é o jeito dele de dizer amor eu te amo mas você quer ser amada do teu jeito e não do jeito que ele sabe amar e quando você começa a compreender que todas essas projeções estão ali dentro e que quando você tem a metade do teu copo cheio é como se fosse esse copo e a metade dele é o amor que você sente por você e aí ele chega e ele vai preencher a parte dele e nós temos um ser completo o que acontece hoje a tua parte está vazia ele chega e preenche só a dele e a tua continua vazia é por isso que nada está bom é por isso que nada do que a pessoa faça está bom para você então a cura começa com ele é ele que é o traste é ele que é não sabe amar é ele que é isso 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 ou é você ah mas e ele ele cria a vida dele certamente você também está validando as crenças dele mas essa é uma história dele ele cria a realidade dele você foca na tua ok então gente é isso eu espero que vocês tenham realmente gostado que vocês tenham aproveitado todo esse conteúdo tem alguma pergunta ali? tem algumas quer alguma em especial para eu responder? Mariana pediu assim como seguir em frente quando estamos em uma vibração e a pessoa que se está casada está em outra se eu crio uma realidade de prosperidade mas a pessoa reclama da vida como se está casada? ela está casada com uma pessoa que ela está em uma vibração e a pessoa está em outra eles vivem brilhando é então é muito engraçado que eu já sei que a Paula não é aluna Mariana que a Mariana não é aluna eu tenho certeza absoluta que ela não é aluna por quê? porque esse é um dos assuntos mais comentados e ensinados dentro do treinamento então o que acontece? acho que a maioria das pessoas vivem exatamente esse sintoma sintoma por quê? porque precisa ser curado e curar esse sintoma não é mudar de relacionamento porque o sintoma continua acontecendo é sair dessa relação se for ao caso quando compreender o porquê que você entrou nela porque senão ela vai se repetir porque você não sai da frequência então isso acontece com muitas pessoas faz parte do teu processo de crescimento todos nós temos o caso da como é que é o nome dela? Mariana o caso da Mariana é o marido no meu caso não era um marido porque eu me separei grávida mas era o meu filho era a mesma coisa como o meu filho e até hoje é eu sei que ele é o meu o meu grande sintoma nessa vida e vamos vamos estar juntos durante muito tempo fazendo as nossas curas porque a todo momento nós estamos nós dois nos curando e a mesma coisa você com essa pessoa e muitas pessoas com o pai com a mãe a questão é olha acho que o X a questão pra gente responder de uma forma rápida é simplesmente o seguinte quando isso me chateia é aquilo que eu falei do Arthur só que ela não se identificou naquele momento com o exemplo que eu tava falando o exemplo de uma criança mas é o mesmo exemplo se fosse meu marido se aquilo tivesse acontecendo com o meu marido de manhã é a mesma coisa tá? seria o mesmo exemplo então se eu fiquei chateado com o comportamento do outro é porque eu sou identificada com o problema primeiro passo eu estou totalmente identificada é por isso que aquilo me incomoda então o primeiro passo é você compreender cada vez mais que você olha de fora da ilha para ver a ilha olhar de fora é procurar sair dessa dessa identificação porque daí por mais que a pessoa seja negativa que a pessoa não sei o que eu estou desidentificada e não afeta a minha energia e a minha vibração ah, mas minha mãe me incomoda não você se incomoda com o que a tua mãe faz legal? isso é verdade agora minha mãe não me incomoda mais quantas vezes eu ouvi isso de pacientes porque elas estavam totalmente identificadas em ressonância com aquela situação então a mãe me irritava o tempo todo quando elas começam a expandir a consciência a mãe já não me irrita mais meu marido já não me irrita mais e o que pode acontecer quando a gente trabalha com despertar é você compreender que você não quer mais estar nessa relação isso pode acontecer por quê? porque o teu grau de consciência ele é muito diferente da pessoa que não te acompanha isso pode acontecer ao contrário pode acontecer a esposa que evolui e o cara que fica como o cara que evolui e a esposa que fica por isso que é importante os dois estarem juntos estudando junto vibrando junto porque chega um momento que você vai se dizer esse homem me atrapalha eu cresço mais rápido sozinha eu venço mais rápido sozinha mas a ideia não é a separação separação é sempre o último é a compreensão do porquê que aquilo está acontecendo né e aí quando você começa a se perguntar por quê? qual parte minha está criando isso? e você consegue perceber por quê? porque o que eu passei aqui? nós somos 100% responsáveis então qual parte minha está criando esse comportamento da forma como ele reage o tempo todo então por exemplo se eu tivesse tempo eu iria dar milhões de exemplos porque às vezes com exemplo você compreende e aí cai a ficha mas dentro do entendimento de todo o conhecimento que a gente vem ensinando eu tenho certeza que todos os palestrantes que vão passar pelo Conalove eles vão abordar esses assuntos então o ponto é você não se identificar com aquilo que está te incomodando por quê? porque enquanto você está identificada existe troca de energia então você está lá vibrando mil hertz ele 50 você baixa sim a tua frequência por quê? porque você entrou na frequência dele quando você está de fora você se desidentifica e você vai percebendo que ele não tem o poder de irritar é você que se irrita com aquilo que ele faz aí você aí não existe mais essa troca a troca existe quando vocês estão em ressonância ó tu tá vibrando junto com ele tá dando poder pra ele tá ali junto brigando respondendo devolvendo totalmente identificada então tá e aí de repente você subiu então não há mais troca de energia ó tá vendo? não há mais então todo passo é você puf sair daqui então eu vou dar um presente pra vocês anota aí como sair do campo da pessoa um código um comando quântico você vai falar esse comando serve pra qualquer situação o chefe que você brigou um conflito que você está passando um relacionamento um amigo sei lá você brigou pro pedreiro da obra e está doendo aqui esse desconforto essa briga essa intriga você sai da ressonância da pessoa tá? o teu ex teu pai tua mãe teu irmão você usa um comando divina presença divina presença consciência divina me perdi peraí deixa eu anotar pra dar pra passar o código certinho vamos lá então divina presença aí você repete presença divina consciência viu como confunde divina presença é como se você estivesse invocando divina presença e aí você fala presença divina consciência sair da ressonância vibracional de fulano e aí você dá o decreto agora e aí esse é o decreto verbal ou em pensamento tá? divina presença presença divina consciência ah tá de novo tá? divina presença presença divina consciência de luz é isso aí divina presença presença divina consciência de luz sair da ressonância de fulano agora esse é o código verbal tá? e quando você fala agora que você dá o decreto você mentalmente cria uma ancoragem e nessa ancoragem você vê uma imagem em movimento como se você estivesse subindo um elevador essa imagem você vê subindo como se você estivesse elevando a tua frequência a pessoa continua aqui você elevou ó eu vou eu vou dar o comando tá? divina presença presença divina consciência de luz sair deixa eu pensar em alguém pra fazer o exercício certinho tá? quem que eu posso sair da da frequência dela? tu não? eu não com quem que a gente tá de briga? a gente não brigou com ninguém hoje? sou o cara da internet o cara da internet perfeito ótimo conhece o nome dele não fala vou pensar nele muito bom vamos lá porque ontem a gente caiu a live muito bom e eu bate aqui top foi divina presença presença divina consciência de luz sair da presença do cara da internet agora está feito está feito está feito como normalmente eu faço eu finalizo com o comando 741 fica opcional então divina presença presença divina consciência de luz sair da frequência de tal pessoa agora e aí você leva veja essa imagem de você subindo está feito está feito está feito quando você sente a conexão que é muito bom e normalmente eu coloco 741 em que momento que você usa esse comando de repente você está sentindo um desconforto alguma discussão alguma intriga alguma briga com o filho com o marido seja uma discussão muito forte ou uma pequena discussão qual que é a intenção desse comando é você sair dessa dimensão sair é cortar energeticamente essa energia que mantém vocês trocando energia de de dor energia de mesquinharia energia de fofoca energia de intriga então você sai dali você sai ele continua sozinho e se ele continua sozinho não tem campo atrator então significa que essa energia se dissipa se dissolve essa energia ela só tem força quando você está no campo porque a pessoa manda recebe de você e volta a pessoa manda intriga e você está contando para o vizinho para o periquito para pagar para o colega de trabalho o que aconteceu volta e ela continua sabe aquelas discussões aquelas fofocas que não param aquelas briguinhas que duram por dia porque os dois são na mesma frequência se um sai aquilo se dissolve rapidamente e você pode repetir o comando quantas vezes você quiser quantas vezes você desejar tá então é isso vamos finalizar de uma vez por todas gente vou deixar novamente as informações do Conalove lembrando que esse evento não é meu tá gente eu estou aqui como palestrante convidada o Conalove a semana essa é a semana do amor tiveram várias palestras essa é a minha e o Conalove é o primeiro congresso nacional do amor uma ideia linda da Paula Queiroz e o congresso gratuito e online acontece do dia 22 a 30 de outubro 100% online e 100% gratuito e aí você pode enviar esse link pra todas as pessoas que você conhece porque essa já é uma energia de ajuda ao próximo de valor imensurável dentro do campo eletromagnético de atração de coisas incríveis quando estamos contribuindo com uma informação que vai mudar transformar e tocar a vida de uma pessoa como talvez um dia você se conectou com a minha história e foi pela minha história de transformação que trouxe a sua transformação muitas vezes nós podemos fazer isso sem perceber que é compartilhar um texto compartilhar um conteúdo compartilhar um evento muito legal que pode mudar a vida de alguém com certeza esse é um ato de ajudar o próximo tão poderoso quanto tudo aquilo que eu que a Paula qualquer outro treinador faz cada um no seu mundo consegue impactar e transformar vidas nós colocando milhares de pessoas no webinário não deixa de ser mais ou menos importante do que você compartilhando com uma única pessoa se fosse esse link porque você está fazendo a tua parte e quando você faz a tua parte você muda a vida de uma pessoa você está mudando o planeta inteiro é isso que nós temos que entender porque às vezes a gente pensa o seguinte ah mas é tudo tão grande tem tanta gente passando fome tem tanta gente sofrendo por que eu vou fazer algo por uma única pessoa esse é um pensamento errado porque quando você muda a sua vida quando você muda a vida de uma pessoa com uma informação de valor uma informação que pode ajudar ela a sair de onde ela está é esse exemplo essa frequência que no qual ela começa a vibrar a frequência que no qual você já está vibrando é o que impacta o planeta inteiro então sim do nosso jeito na realidade que nós vivemos todos nós podemos mudar o planeta porque começamos mudando primeiramente a nós mesmos e ao mudar nós mesmos nós mudamos tudo o que está lá fora né agora imagina quando você começa a mudar a vida de alguém que está ali na tua rede de relacionamento que não teria acesso a essa informação gratuita nem sabe que isso está acontecendo mas um ato teu né uma atitude tua de dizer eu assisti eu gostei quero te recomendar vai lá vai ser muito bom pra você pode sim salvar essa pessoa tá bem então com que você compartilhe não estou dizendo os meus conteúdos mas sim os meus e de qualquer outra pessoa qualquer outro conteúdo que você possa contribuir pra transformação de a vida de alguém como um dia foi a tua própria vida então sejam muito bem-vindos todos muito convidados né ao Conalove e pra quem não me conhecia que chegou aqui por nada eu sou Elayne Ourivos vai pras minhas redes sociais que você vai conhecer o trabalho incrível que a gente faz também dentro dessa missão de transformar o nosso mundo num lugar lindo e incrível pra todas as pessoas que vêm após a nossa linda encarnação que com certeza né como é grandioso a encarnação que nós estamos vivendo com todas as transformações que estão acontecendo no planeta é como se a gente tivesse consciência quando é pós-morte né de tudo que está acontecendo daqui umas três encarnações a gente conseguir olhar pra trás e dizer caramba eu vivi lá nessa transformação toda é como se o Einstein pudesse olhar pra trás e dizer meu Deus eu fiz tudo isso porque ele não tem noção do que ele fez conseguiram pegar minha linha de raciocínio é incrível é incrível tudo isso que experienciamos algumas pessoas dormindo algumas pessoas acordadas mas todo mundo tendo a oportunidade de enxergar o que é verdadeiramente o sentido da vida e quando entendemos o sentido da vida nós compreendemos que nós estamos aqui pra ser muito felizes pra ser prósperos pra ser abundante pra viver a paz harmonia o grande amor então se você não está vivendo isso está errado você não nasceu pra isso eu não sei qual é teu propósito eu não sei quem é a tua alma gêmea mas eu sei que você nasceu pra ser muito feliz e se você não é muito muito feliz está errado e a tua consciência de compreender aonde eu encontro a minha felicidade é o primeiro passo porque o caminho da felicidade é ser feliz então pra chegar a felicidade você precisa ser feliz e aí você percebe que essa não é a rota esse mapa não me leva ao tesouro e eu preciso mudar de rota e se precisar mudar de rota mil vezes muda de rota mil vezes é o que eu costumo dizer eu venci e hoje eu vivo a vida dos meus sonhos eu quero com que todas as pessoas que tiverem contato comigo possam viver a vida dos seus sonhos eu venci mas eu fracassei milhões de vezes e todas as vezes que eu fracassei eu levantei e continuei eu fiquei uma semana chorando eu levantei e continuei e eu só venci porque eu não desisti então não desista porque você nasceu pra ser muito feliz os fracassados são as pessoas que desistem todos aqueles que continuam tentando estão chegando em primeiro lugar daqueles que não saíram ainda do lugar gratidão de luz e de alma por vocês estarem aqui e eu só quero aproveitar pra que vocês se inscrevam também pro holococriação que a gente tem logo mais agora no decorrer de outubro a nossa o nosso documentário sobre os poderes ocultos da mente e os segredos secretos sendo redundante da manifestação e cocriação da realidade que nunca na vida ninguém te contou lá no holococriação.com.br tá bem? um beijo no coração de vocês fala se você estiver aí gratidão com todo meu amor se tiver algum palestrante Jô quem estiver aí recebam todo meu carinho obrigada colegas que juntos a gente possa realmente transformar esse mundo fazendo com que milhares de pessoas nos próximos dias possam aumentar a frequência do planeta levando todas essas pessoas à frequência do amor um beijo no coração de todos gratidão de luz amo muito vocês beijão gente